E aí, tudo bem? Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo. Vim hoje conhecer a segunda versão do Nissan Sentra, a Advance, já conheci semana passada, e essa daqui é exclusiva e que tem recursos a mais de segurança, mais conforto, mais luxo. E vamos conhecer, e também vou fazer o test drive. Tem muita gente na internet falando, ah, mas podia vir o turbo. Vou mostrar e vou provar pra você que esse carro aqui vai muito bem, mas eu mostro tudo depois da vinheta. Eu sou o Nelson e hoje eu tô aqui na Renault sim pra realizar um desejo seu, meu amigo PCD, que sempre tá me pedindo SUV com bom preço. 100 mil reais nessa SUV, que é a Duster Intense com motor 1.6 e câmbio CVT. Ela tem essa frente imponente com DRL no farol e faróis de neblina. E ela é bruta, hein? Olha essa altura de solo, o design, as rodas, o rack de teto. E ela tem 475 litros de porta-malas. E conforto, tem? Claro que tem. Olha só, no interior você tem bancos em tecido e couro, multimídia com Android Auto Apple CarPlay, direção elétrica, câmera de estacionamento, condições especiais, se sabe que eu trago pra você. De 121 mil reais com isenção de IPI e bônus de montadora, a Renault sim vende esse carro pra você por 100 mil reais. Então você já sabe, tá pensando em comprar uma Duster PCD? É na Renault sim. Além de tudo, tanque cheio, se você disser que viu essa propaganda no Canal Mundo Alto. Renault sim e Canal Mundo Alto, uma parceria de sucesso pra você, PCD. A C-Geral Consórcios te oferece a maneira mais barata e segura pra trocar o seu veículo. Porque quem planeja, paga menos, e quem planeja faz consórcio com a C-Geral Consórcios. Pra você que quer trocar o seu carro, tem crédito de 50 mil reais com parcelas a partir de 514 reais por mês. Ou um crédito de 100 mil reais com parcelas a partir de 937 reais por mês. Com a vantagem da parcela reduzida de 40% até a contemplação e também o lance embutido de 15% do valor do crédito. Pra você que quer trocar seu carro, créditos de 25 a 200 mil reais com prazos de 50 a 90 meses pra pagar. E a consultoria especializada da C-Geral Consórcios. Não perca tempo, manda uma mensagem, liga pra eles e faça seu consórcio. Porque o caminho mais barato pra realizar o seu sonho passa pela C-Geral Consórcio. Olha só, tô aqui na Nissan Daruj, na cidade de Americana. E vamos fazer já um 360 nesse daqui que é a versão mais completa. Inclusive tá com o teto biton, o interior claro, como você pode ver. E tem seu irmão menorzinho lá no fundo, né? Todo mundo fala, ah, mas é mesmo a frente do Versa. Bom, não é não. Lembra um pouco. Mas é como eu te falei, irmão, não é gêmeo. Primeiramente, pra você ver nesse 360 externo aqui, é a cor. Bonito esse branco perolizado, né? Muito interessante. Pela frente, tá bem parecida, semelhante, quase idêntica da versão Advance. Não dá pra você identificar, tá? O que você identifica? Com o teto biton só. Mas ele tem o farol Full LED, com Full LED na iluminação. Ali a seta é halógena. E aqui embaixo, farol de neblina Full LED. Sensor aqui na frente, o sensor de estacionamento. Aqui na dianteira, em acrílico, o logo da Nissan, com os recursos de segurança que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. Dando um giro no carro, a gente encontra aqui no para-brisa, uma câmera. Por quê? Porque esse carro tem outros recursos que o Advance não tem, que é frenagem automática de emergência. O outro tem, mas o alerta de permanência em faixa e também o ACC, piloto automático adaptativo. Nessa versão você já encontra. Rodas de 17 polegadas, bonitas, com freio a disco nas quatro rodas. E vale lembrar que esse carro junto com o Corolla, são os dois únicos sedãs que eu conheço que tem suspensão independente nas quatro rodas. Nessa faixa de preço, tá? Nessa faixa de preço. Ah, mas o meu Civic novo de 240 mil, o meu Jetta GLI de 240 mil tem. Mas é outra faixa de preço, né? Deem ter obrigação ter. Retrovisor. Interessantíssimo. Aqui, com a câmera aqui embaixo, que ele tem o sistema de câmera 360 graus. Chave é do tipo presencial. Aqui o teto preto, bem interessante. Não dá pra você ver, mas tem aqui o teto solar, que essa versão apresenta. Na traseira. A lanterna traseira, que infelizmente não é LED, mas é bonita, né? Tem essa caidinha aqui, ó. Que é bonito, essa quebra dessa linha no tampão traseiro. Fora-choque, também igual da outra versão, sensor e câmera. E esse é o 360 graus. Vamos conhecer alguns detalhes, como motorização, porta-malas. Olha só um recurso bacana que esse carro tem. Com o carro travado aqui, tem esse botãozinho aqui em cima, que é da partida remota. Quando você aciona ele aqui, ó. Dentro de alguns segundos, o carro ele dá a partida. E qual que é a vantagem do carro acionar a partida remota? Porque com o carro ligado, você tem o aquecimento dos bancos, na última configuração que você deixou, ou também o resfriamento aí pelo ar-condicionado. Pelo maleiro, abertura elétrica aqui. Muito fácil o acesso. Embaixo tem saco plástico de tapete e tal. Mas tem 466 litros de capacidade, com o estepe ali embaixo, todo iluminado, carpetado com a travinha aqui. E, antes sequestro, né? Se te jogarem no porta-malas, você consegue abrir pra fugir. E mais uma vez, hein? Que branco bonito! Agora vamos entrar no carro e me diz se esse carro não é lindo com essa cor marrom, esse couro marrom no acabamento dos seus bancos traseiros. Lembrando que tem 2,70m de entre-eixos e também o acabamento do interior desse veículo. Olha que carro bonito! Se você tá falando, Nelson, esse carro não é bonito. Me desculpe, mas gosto cada um tem o seu, mas o seu gosto tá um pouco esquisito. Que acabamento lindo desse carro aqui! Mais uma vez lembrando, 2,70m de entre-eixos, os bancos traseiros em custo pra todo mundo, cinto de três pontos pra todo mundo, tem o porta-birita aqui também, alça de teto pra os dois ocupantes aqui atrás e iluminação, não tem saída de ar. O cofre do motor tá aberto aqui e aqui você encontra o motor da Nissan Aspirado 2.0 que rende pra você 151 cavalos de potência e 21 quilos de torque. E antes que você diga, ah, mas o motor é muito cansado, tem muita gente dizendo, aquele lá é meu Cruze. Ele é 1.4 turbo, tem 153 cavalos e 25 quilos de torque. Quase a mesma coisa, gente! Esse motor aqui tem a vantagem de ser mais barato a manutenção. Não tem turbina, nada disso, tá? 4 cilindros, aspirado, com câmbio CVT, injeção direta de combustível, só a gasolina. Esse carro não é flex, por quê? Dizem aí vários especialistas que o etanol prejudica o uso do motor com injeção direta, tá bom? Pra quem tem a curiosidade do consumo desse carro, eu acho excelente. 11 por litro na gasolina, claro, só tem gasolina na cidade, e 13.9 na gasolina na estrada. Pro tamanho do carro, pro que ele oferece, pra mim tá bom. Pela frente, mesma coisa, acabamento em couro, muito top. Esse carro ganha da outra versão também aqui, ó. Rebatimento do retrovisor. Na porta a gente já vê essa luzinha aqui, que é o alerta de ponto cego. E som buzzi, com mais de 8 alto-falantes. Então, o som prêmio desse carro. Ajuste eletrônico do banco, né? E vou falar, diga-se de passagem, que banco é esse, meu pai? Que lindo os bancos desses carros aqui, que estão saindo da Nissan. Que coisa linda, que show de bola. Olha esse console central. O que que deixa esse console mais bonito? A falta da alavanquinha do freio de estacionamento. E tá ali, ó, o freio de estacionamento no pé. Mas se você é Nutella, você vai reclamar. Bom, tô aqui dentro dessa nave agora. Primeira coisa. Eu tenho que mostrar pra vocês. Ele tem teto solar. Esse daqui, ele tem o teto solar. Que você pode tampar aqui. Que é recomendado no dia de hoje. A gente deixa tampado aqui por conta do sol. Extremamente quente que se encontra aqui em Sobre Americana. Multimídia, 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay por fio, tá? Ar-condicionado digital. Esse detalhe em couro aqui, marrom, fica bonito, né? Seis airbags, controle de estabilidade e tração. Aqui é tudo igual do outro, que a gente já mostrou aqui, tá bom? O que esse carro ganha, então, a mais? Bom, ele ganha. Ó, ele já tá mostrando. Eu coloquei coisa lá atrás, no banco de trás. O sensor já mostrou que tem coisa lá. Alerta de permanência em faixa. Deixa eu só colocar um OK aqui, ó. Isso, olha lá. Alerta de permanência em faixa. Ativado, né? Abertura do porta-malas por aqui. Agora eu tenho que ir lá fechar, porque eu abri o porta-malas. E também aqui, ó. O aviso OK. O ACC. Você tem o piloto automático adaptativo que você ativa por aqui. Ele tem, além disso também, alerta de ponto cego. E aí? Você gostou? Você que é PCD. Ah, retrovisor fotocrômico também, que o outro não tem. O outro é na letinha. Você gostou? Você que é PCD, gostou desse carro? Eu acho uma nave. Vamos andar nele? Vê o que a gente acha. E depois que andar nele, vê se ele é manco. Eu te falo o preço dele com isenção de IPI e bônus de montadora. Eu te falo o preço do 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 preço do